Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Que tin assim? Que tin assim? Que tin assim? Se inscreva no canal